Música Eu acredito que todo brasileiro tem o sonho de ser jogador de futebol. Não dando para viver do futebol, pode viver para o futebol. Música Música Aqui nós estamos em Pedra Grande, distrito de Almenara, Minas Gerais. Um lugar bem carente, mas um lugar que tem muita beleza. Música Música É a alegria em Pedra Grande, é o futebol. O cartão postal de Pedra Grande é o campo. Música Eu sou o Alain, quero ser jogador de futebol. Sou o Alain, quero ser jogador de futebol. Meu nome é Ariel, quero ser jogador de futebol. Sou o Lázaro, quero ser jogador de futebol. Música Meu nome é Gessa Adriano, sou responsável pela limpeza geral aqui em Pedra Grande. Sou representante do futebol aqui, voluntariamente mesmo. Meu nome é Paula, eu jogo bola, né, há 10 anos vim com a minha mãe. Eu sou atacante e minha mãe é atagueira. É, na hora que vem com a bola, né, eu chego em cima mesmo com tudo, ver se eu consigo tomar a bola delas, para a bola entrar na área. Só contar contra mim, né, que eu dou muito alé nela. Eu jogo sempre aqui em Almenara, minha posição ao meio. É sempre que tem algum atraso, eu mando passar dos lados para eu poder tocar. É sempre assim, bola para frente, não que eu voltava com a bola para trás. Nós gostamos do campo, mas tem muito problema. As pedras, os buracos, coitadas. Tem uns que jogam descalço e até a hora que as unhas arrancam e viram assim, porque tem muita pedra e muitos buracos. Esse campo tem várias, você vê que é o desnível total dele aqui, entendeu? Ele é todo desnivelado, ele tem algumas pedras no campo, muito perigosas. Tem hora que é perigosa até alguém quebrar uma perna que nem já quebrou. É trouxer um pé ali, porque eu já machucou os dois lá dentro do campo. Seria um sonho, é um sonho da gente, de todos aqui, se ele pudesse ser planinho. Então a gente não pode jogar à noite, porque os refletores não estão luminando muito bom, alguns não estão ligando, possivelmente podem estar queimados. Atenção, 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 criançada. Neste momento, lá no campo de futebol, presta atenção. Recebendo atuações ou carga solidária, o pessoal está lá no campo. Agora, neste momento, uma ação especial. Desce lá para o campo, agora que vocês vão surpreender. A Copa é o momento que todo mundo se reúne. Se eu pudesse dar o recado para os jogadores do Brasil, eu queria falar para eles que não desista. Porque ali eu fiquei triste, porque a Copa perdeu, mas parte do jogo ganhando e perdendo. A cidade toda vive em volta do campo. E as meninas são um exemplo, são mães de família que têm que cuidar da casa, chegam a tazinha, vem jogar futebol. Hoje, um adolescente ou uma criança que está envolvida no esporte, ele vai ter uma ampla visão de vida. Além de trazer a saúde física, vai trazer a saúde mental. Quando eu estou jogando, eu sinto uma paz, para mim, eu estou no céu. É um alívio danado. A gente realiza aquele sonho aqui dentro de ser profissional. Ah, eu quero jogar uma bola, quero ser um jogador famoso e tal. Eu amo de Rei Pelé. E respiro a gente. Já mostro para a gente que a gente tem um futuro na frente também. A rapaziada ganhou uniforme, bola, material esportivo. Muito bom, porque antes jogava sem camisa, sem blusa, uniforme. A rapaziada ganhou uniforme, bola, material esportivo. Eu, Robson, prometo que depois que o campo estiver reformado, eu vou fazer o primeiro gol. E vou dedicar a vocês. Isso é a palavra de honra.